Que saudade que eu tava do Japão! E não sou só eu que tava com saudade do Japão. Tem outra pessoa aqui que também tava. Quem que tá com saudade do Japão? Mentira, eu tô com saudade do Japão. Não sei se tô com saudade de provar comidas diferentes. Ela tá com saudade dos produtinhos, que vende baratinho lá, que ela trouxe três malas lotadas. Gente, olha só. A Play 9 me mandou uma cartinha super fofa em comemoração aos 7 milhões de inscritos. Eu adorei, tá? Play 9. Mas o que importa mesmo não é a cartinha, é o que tá aqui dentro. Tem doces? Tem, amor. Caraca! Amor. Amor. Por que que esse tá aberto? É gostoso? Não. Eu fiquei curioso. Eu falei, nossa, esse aqui parece ser... Aqui, ó. Não parece ser um biscoito de fruta-pão? Parece um biscoitinho recheado. É, de fruta-pão. Porque olha o desenho que tá na frente. E é. É tipo, é mamona, né? É, então. E é ruim. O que que é isso? Eu não faço a mínima ideia. Não consigo imaginar, não consigo descobrir o que que é isso. Vamos provar? Vamos. Em vídeo, pra começar. Mas só se você deixar o seu like, se inscrever no canal. E quando acabar esse vídeo aqui, ir lá no canal da Mirella, porque ela tem que bater um milhão de inscritos até fevereiro. Até o aniversário dela. Ô, louco! Será? Fechou? Bora. Então fechou. Conto com vocês, hein? Antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso falar com vocês sobre Black Friday. E eu sei que você tá ansioso pra Black Friday, mas melhor do que fazer as suas compras com desconto, é receber parte do seu dinheiro de volta na sua conta bancária. E é exatamente isso que a Melius faz. Ela te devolve parte de tudo que você comprou diretamente em dinheiro. E o melhor de tudo é que ela funciona com as principais lojas. Americanas, Submarino, Shoptime, Amazon, Magalu, Kabum e muitas e muitas outras. Pra você usar é muito simples. Tudo que você precisa fazer é entrar no app da Melius, que tá disponível tanto pra Android ou pra iOS, ou então pelo site, que é isso que tá aparecendo aqui na tela. Você seleciona a loja parceira e clica em Ativar Cashback. O site vai abrir normalmente e você faz as suas compras. É isso. E o melhor, é de graça. Em até 48 horas, as suas compras aparecerão como saldo pendente na sua conta. Depois da loja validar, a Melius libera o dinheiro pra você. Juntando 20 reais, você já consegue transferir diretamente da sua conta da Melius para a sua conta bancária. E só pra facilitar mais ainda a sua vida, a Melius também disponibiliza uma extensão pro Google Chrome. Que automaticamente vai te dar a opção de ativar o Cashback e é super simples de usar. Lembrando que o Cashback funciona com todas as promoções dos sites parceiros. Inclusive quando você paga por AMI. Então você recebe o Cashback da Melius e ainda recebe o Cashback de AMI, cara. Isso é sensacional. Você acha que acabou? Acabou não. Porque no próprio Melius você ainda tem uma gama imensa de cupons que você pode utilizar no site que você tá comprando. Sério. Não perca tempo. Acesse o link que tá aqui na descrição. Prepare-se para Black Friday e comece a economizar, cara. Não tem motivo pra você não usar. É de graça. Você só vai receber dinheiro de volta. Só isso. Não perca tempo. Agora sim, podemos prosseguir. Vamos lá. É um biscoito rechado que tem um bisco... É biscoito? É. Sabe quando você compra um biscoito no mercado e aí ele vem meio com defeito? E aí você pega um biscoito, recheio, recheio, outro biscoito? É isso aqui. É um biscoito de três andares. Eu esqueci que era ruim. Eu falei que era ruim. Eu queria comprovar que é ruim. E é ruim. Prova? Não. Tu gostou? É a primeira sensação. Não. Depois ele não fica ruim. Vai na festa. Não fica ruim. Renato gostou. É bom. Ó, agora a gente pode experimentar o quê? Eu não sei. Achei muito esquisito esse desenho. Desculpa, gente. Eu achei muito esquisito. Mas vamos experimentar. Eu acho que é tipo um palitinho de chocolate, né? Eu também acho. Mas por que tem esse formato? Porque faz um palitinho de chocolate. Ai... Ela é torta. Não, esse aqui tá prejudicado. Eu quero um direito. Todos eles são tortes, amor. Parece biscoito salgado com chocolate, não é? É muito gostoso. Isso é gostoso. É gostoso. É que chocolate é chocolate mesmo. É. E aqui, ó, é salgado. Aí dá uma mistura boa. É. Ó, os que for ruim, a gente tem que guardar proteíso que ele queria comer. Esse daqui é um biscoito pra quem tá de dieta. Eu não sei se você sabe. Você pega, ah, biscoito de água e sal. É tranquilo de caloria. Mas esse come quatro biscoitinhos e é equivalente a um pão. Então... Sério? É. Você aguentou isso agora? Não, tô falando sério. Pode calcular. Então eles pegaram esse biscoito daqui e fizeram o quê? Uma navalha dele. Ai, parece bom. Parece gostoso, ó. Ó. Cadê, boa? Abre a boquinha. Ó. 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 Abre a boquinha. Hum. Bom? Muito bom. Hum. Hum. Casquinha de sorvete. A gente tá vendo uma série agora. Não pode vir comendo ele hoje. É verdade. Fechou? Mas só tem mais três. É. Por isso que é branquinha da dieta. Esse daqui, batata doce. Deve ser com coisa de camarão, né? Não. É batata doce? Ou é beterraba frita? É esquisito. Não parece ser batata doce? Olha. Não é? Não parece. Mas lá a gente comeu uma assim, tu lembra? Comeu, é. Eu acho que era de cebola. Muito gostoso. Maravilhoso. Eu olhei isso daqui e falei, cara, deve ser ruim da caceta. É muito bom. É muito bom. Ah, isso eu não como não. Eles vão deixar ele falar uma merda. Não, 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 não. Esse aí eu já caí nesse truque. Esse não vai. Aqui, amor. Não, ele parece mó gostosinho e não é bom. Dá pro Renato comer. Vamos, amor. Prova? Ai, amor. Não, isso é ruim. A gente sabe. Morde no meio. Não. Isso aqui... Não é chocolate. Não é chocolate. Esse é chocolate. Mesmo? Isso aqui parece, assim, um marshmallow com chocolate. Não, não, não. É chocolate sim. Eu tô zoando. Eu achei que fosse feijão. É gostoso, é gostoso. Ai, que o último que a gente come era feijão. Não, é. O último era feijão. É gostoso. É chocolate sim. Não é gostoso, é. Nossa, me senti vingada agora. Nossa, se eu desse isso pro Renato, eu ia me arrepender tanto. E aí, esse aqui é de morango. Prova primeiro. É fofo e esquisito ao mesmo tempo. A textura dele é muito boa. É geleia? Hum, bem ruim. A gente não vai conseguir abrir esses miojos. Isso aí tem que ser outro vídeo. Desculpa, não vai ser dessa vez que a gente vai abrir esses miojos, tá bom? Porque ainda tem coisas aqui. Isso aqui é o quê? Biscoito Maria do Japão. Ih, tem recheio, amor. Não. Não tem recheio, não. Toma. Só esse pedacinho aqui. Não, não, não. Troca comigo, pelo maior. Tem mel. Meu paladar pra doce é completamente destruído, porque eu gosto de tudo muito doce. Tem um melzinho. Ou azeitona. É, é uma boa. Ah, esse aqui é fofo, vai. É chiclete, eu acho, não? Quero saber onde que a Play Nova conseguiu. Esse que eu vou querer comprar sempre. Ah, esse aqui eu não quero, não. Geleia de coco. Sim. Não faz sentido. Isso aqui tem gosto de mel e tem uma azeitona. Geleia de coco. Não parece ser coco. Nem coquinho de catarro é esse aqui. Nem o quê? Coquinho de catarro. O que é coquinho de catarro? É o melhor coco que tem. Aquele coquinho amarelo. Nossa, que tecnológico. Gostou? Aqui, ó. É mole. É chiclete. É bala. É bala. É chiclete. É chiclete. É bom. Você colocaria tudo isso na boca, né? Fácil. Um negócio desse tamanho. Como é do Japão, eu vou guardar. Boa. Esse daqui é de alho com framboesa. Aqui, ó. Você vê, é uma framboesa. Só que dentro tem um alho. O que é isso? Eu não sei. Ai, ó. Caraca, eu sei qual é esse. Qual é esse? Mano. Qual? Amor, vamos lá. Lembra quando você foi pra Coreia? Lembro. Logo assim que a gente começou a namorar. Lembro. E aí a gente gravava lá no flat. Sim. E aí a gente trouxe uma mala. Você trouxe uma mala cheia de coisas. Sim. E esse aqui foi o meu favorito. É mesmo? É. Eu tenho certeza absoluta que é esse. Ai, ai, é. Hum, é muito esse. Não, isso não. Caraca, eu tava muito feliz. Hum, hum. É. Mas ele era assim também aqui. Era de tangerina. É, mas ele não tinha gosto de urina. É lixia. Tem muito gosto de lixia. É. Tem gosto de lixia, sim. Mas é bom, eu gostei. Parabéns. Esse aqui é o quê? Esse aqui é biscoitinho de café, ó. Biscoito de café? É, pra você comer com café. Parece que ele é biscoito de champanhe. Parece que ele é frito. Não parece? Não, eu confio em você. Ó, bonzão. Fala pra vocês o que é isso aqui. Sabe aquela pipoca do saco vermelho? Pega essa pipoca, molha ela, faz uma maçaroca, coloca pimenta, sazon, sal e bota no forno. É isso daqui. E essa aqui vai ser a mesma experiência. Com coco. Cara, uma coisa que é complicado lá é que você olha a parada, parece que é doce. Parece, é. E aí dá uma bugada no cérebro, porque o gosto é salgado. Parece ser gostoso. Esse é biscoito de arroz. É biscoito de arroz com leite em pó. Esse é bom. Você não sabe. Você é doce ou é salgado. Você não sabe. Você começa a morder. Hum, é docinho, hum, é salgado. Hum, não, pera. Oi? Não, mas é bom, é bom. É bom. Mas é estranho, mas é bom. Não, agora, né? Ah, esse eu não vou comer. Ah, vai sim. A textura dele não gosta. Eu sei, eu também não. Ai, não dá não. Isso aí não dá, Bruno. Prova mesmo? Oh! Renato, prova aqui pra gente, por favor. Vem cá, vem cá. Vai colocar no copo? Não, isso aqui tem que comer assim, ó. É tipo uma gelatina? Ó. Ai, ele é líquido. Eu achei que era gel. Nossa! Pode pegar tudo? Pode. Agora? Pode pegar tudo? Hum! Nossa, muito bom. Amor! Eu não provei. Vamos dividir esse aqui, Bo. O cheirinho é gostoso mesmo. Cheirinho é gostoso, né? A gente nunca vai saber o gosto daquele. Ai, tem um recheio dentro. É açúcar isso? Parece um torrãozinho de açúcar. Um melão, sei lá, melancia. Um pedacinho de melancia. Ah, deixa de verdade pra mim. Gente, é muito bom. É gostoso, mano. Pera. Não sei se eu quero mais isso. Esse aqui... Cookie. É um cookie. Deve ser de cebola e alho. É? É de feno. Nossa, você foi muito preciso agora. É de feno. Ó, agora a gente tem algumas pequenininhas. Né? Eu acho que essas balinhas aqui... Eu tô com medo de ser cigarro. Hã? Como assim? Por quê? Sei lá. Olha a embalagem que esquisita. Vamos abrir. Parece tabaco. Uh, caraca. O que é isso? Ó, pastry significa bolinho. Tem cara de coisa ilegal. Tem cheiro de azedo. Vem pra cá, Renato! Não, 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 não. Tô com medo. De ser bom. Ah, mas não vai ser bom. Não vai. Prova, Renato. Prova. Não deu, não. Vamos no gostoso. Vamos. Deixa eu só ver se tem alguma balinha interessante. Café? Não, mas tem uma cebola aqui no meio. Pode ser café, mas tem um desenho de uma cebola. É amendoim. Amendoim com cebola e café. Que medo disso aqui é super lemon. Deve ser, tipo, mega ácido. Esse é aquele mega ácido. É, mega ácido. Eu não vou, né? Esse eu não gosto de café. Muito gostoso. Não, obrigada. Não tem nada de café. Hum, é amendoim. É amendoim. E é tipo uma bala biscoito. É tipo pé de moleque. Mas é bom. É bom. Vamos provar o último aqui. Ei, posso dar uma sugestão da gente tomar esse refrigerante aqui com o miojo? É de melancia. É. Eu queria tanto. Tá bom, tá bom. A gente toma com miojo. A gente toma com miojo. Caraca, irmão. Nossa, se isso for ruim eu vou ficar muito bolada. Não, você tá mentindo. Eu te conheço, Bruno Correia. Não, você tá mentindo. Eu te conheço, Bruno Correia. Quase a dia que eu como, amor. Não, tá mais. Tá mais. A gente comeu esse depois vendo séries. Eu conheço muito o Bruno. Meu pai é mágico. Nossa, muito gostoso. Amor. Mentira. Que barulho é esse? Eu tô ouvindo barulhinho. Estala na boca. Estala na boca. Estala na boca. Ah, tá. Aqui lá. Eu achei que era o refrigerante. Eu tô ouvindo um barulhinho. Estala. Ele explode na boca. Lembra aquele pirulito? Qual que você mais gostou? Ahn... O... E essa batatinha aqui também é bem boa. É. Eu gostei mais desse daí. Do explode canudo de chocolate. Tá bom. Então, ficou o refrigerante. Ficaram os miojos. Ultra mega spice. Ah, é sério? É. Que é coreano. Aqueles bem... Olha, mano. Tem a raposa chorando. Ai, meu Deus. Então, a gente vai provar esse. E o refrigerante de melancia. E algumas balinhas pra poder dar 10 minutos no vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Todos os dias 11 e meia da manhã tem vídeo novo no canal. Vai no canal da Mirela. Se você quer mais a Mirela nesse canal, tem que bater pelo menos 40 mil likes nesse vídeo. Uou! 40 mil likes e a Mirela volta. Se não, ela volta também. Já que tá aqui, né? Vamos... Beijo! Tchau!